Salve, salve nação viajeira! Plácido aqui trazendo um monte de informações sobre viagens, sobre turismo, sobre cultura e várias outras coisas relacionadas ao universo da viagem do turismo pelo mundo. Estou aqui em Pipa trazendo um monte de informações interessantes sobre esse lugar maravilhoso, esse lugar precioso aqui no Nordeste Brasileiro. Já fiz um monte de vídeo com várias dicas daqui de Pipa, então se você quiser saber mais, dá uma olhada aqui no canal pra você entender um pouco melhor sobre essa região maravilhosa. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Santuário Ecológico de Pipa e a Praia do Madeiro. Sim, eu fiz esse rolê aqui em Pipa, mas antes vou pedir pra você deixar o like aqui no vídeo se você curte as nossas postagens, se você acha relevante, interessante. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente tem o link pra você ter acesso ao nosso livro maravilhoso. Sim, nós já viajamos o mundo, fizemos uma viagem de volta ao mundo, passamos por mais de 50 países e durante dois anos e meio tem muita história louca, fotos incríveis, tem até vídeo dentro do livro pra você conferir. Então tá aqui no link, clica no link pra você ter acesso e você com certeza vai curtir muito o conteúdo. Temos também um curso totalmente online sobre como fazer grandes viagens pelo mundo. É um passo a passo, ouro em pó, seis anos de experiência sobre viagem colocados num curso, numa metodologia específica e perfeita pra você acessar e planejar sua viagem de volta ao mundo. Curtiu? Link na descrição também e bora lá pro nosso vídeo. Antes de eu comentar um pouquinho desse passeio maravilhoso, eu vou deixar um adendo aqui. Foi carnaval, tá lotado pipa, né? E cara, seguinte, tá uma ondinha, tá uma modinha de cada um levar o seu próprio som. Suas caixas de som bluetooth, sabe? Umas caixas enormes assim, cada guarda-sol com o seu som. Cara, isso não é legal. Meu, você vai pra praia, vai curtir, você faz o que você quiser e tal, mas não atrapalha os outros. Então assim, essa culturazinha, essa modinha de somzinho na praia, não é legal. Não faça isso, tá? Se você já fez, cara, tudo bem, deixa de fazer, tá? Porque isso não é bacana, isso atrapalha os outros banhistas, outras pessoas que estão do seu lado, que não querem ouvir a sua música, tá? Que não gostam da sua música. Então já fica o apelo aqui pra você que vai curtir a praia, não incomode os outros, tá? E barulho, som alto, incomoda, tá? Então seja mais respeitoso com quem tá do seu lado. E com certeza a gente vai viver bem melhor, muito mais harmonia dessa forma. Curte a sua praia, mas sem desdenhar dos outros, sem atrapalhar os outros, beleza? Vamos ter mais educação. Dito isso, bora então pro conteúdo do nosso vídeo. Aqui em Pipa, tem o Santuário Ecológico de Pipa. É uma reserva. Na verdade aqui na Pipa, na região de Pipa, tem várias reservas, né? Que eles cuidam e tal. E dentro dessa reserva, você consegue... é um parque que você paga uma taxa, né? Pra quem é de fora é 20 reais, pra quem é local é 10 reais. Você consegue entrar com o carro, estacionar o carro lá dentro e tal. E é em cima das falésias que dão na... entre a Baía dos Golfinhos e a Praia do Madeiro. E você entra ali por cima, né? Pela estrada. E depois você tem lá várias trilhas pra fazer, vários mirantes lindos pra Baía dos Golfinhos, pro mar aberto e também pras outras praias, como Praia do Madeiro, Cacimbinhas e por aí vai. Você consegue visualizar lá longe. É um visual muito incrível. Ele é todo ecológico, então ele tem várias plaquinhas que te informam sobre a região, né? Sobre tudo que você tá vendo. E lá dentro também tem um projeto Tamar, que cuida das tartarugas, porque aqui na região, é região de desova das tartarugas. E uma outra reserva que tem pra lá, da Praia do Amor, que é onde a gente passou de bug em um dos outros vídeos que eu fiz, é uma região que tem muita desova de tartaruga. E também por isso que lá é uma reserva, ninguém construiu nada ali. E esse Santuário Ecológico de Pipa tem ali o Projeto Tamar, então você acaba tendo mais conhecimento também das tartarugas e tal. Mas é muito lindo, é um parque que vale muito a pena conhecer. E aí quando você conclui as trilhas, você consegue descer pra praia ali, na escadaria, né? Que dá na Praia do Madeiro, que é uma praia perfeita pra quem gosta de pegar onda, pra quem gosta de surfar. Tem uma muvukinha ali nos guarda-sóis, onde eu reclamei aí do som, né? Que cada guarda-sol tem o seu som, mas é porque era carnaval que tinha mais gente. Durante a semana, ou no fim de semana comum, não tem tanta gente assim. E principalmente se você vai lá pro canto, no canto esquerdo da praia, você consegue ficar sozinho. E é uma praia maravilhosa, fica entre Cacimbinhas, que eu fiz no vídeo passado, e entre a Baía dos Golfinhos. Muito lindo, região muito maravilhosa e vale muito a pena você conhecer, com certeza você vai desfrutar muito. E sempre quando você for com muito carinho, com muita civilidade com o próximo, né? De não deixar lixo por onde você passar, não ficar escutando música alta. Não ficar atormentando as pessoas que estão ao seu redor. Eu falo isso, não porque eu me sinto ofendido ou agredido, mas porque é desagradável, é deselegante, sabe? Então, procura não fazer isso. Não é bacana você ficar atormentando a vida de todo mundo que tá... As pessoas não são obrigadas, né? A ficar ouvindo o som alto que você escuta e ficar vendo o seu lixo pra todo lado. Então, cuida, tá? Cuida. Não tem problema você curtir tua praia. O problema é você, justamente, atrapalhar a vida das outras pessoas. Carnaval aqui tava cheio, mas é legal. Aqui a vida tá muito boa, né? A vida tá sossegada, o clima bom todos os dias. Então, dá pra curtir muito, muito, muito. E esse rolezinho, por esse parque, depois a Praia do Madeiro, vale muito a pena. A Praia do Madeiro fica pertinho. Depois, se você veio sem carro, pega um ônibus e volta ali pro centro de Pipa. Ou então volta andando mesmo, que é no final de tarde que já tá mais fresco, né? Daí dá pra você curtir bem. O parque fica aberto das sete até as dezessete horas. Tá? Então dá pra curtir bastante, tanto de manhãzinha quanto no meio da tarde e tal. Lembrando que no meio da tarde é sempre muito quente, né? A dica é ir nos extremos aí. E se você guardar o carro dentro do santuário, você tem que voltar até umas dezesseis horas, né? Porque às dezessete eles fecham o portão. Tá? Mas vale muito a pena você ir. É muito lindo mesmo. E fica... E te dá uma visão diferente da região de Pipa, né? É muito bonito. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo sobre o santuário ecológico de Pipa e sobre a Praia do Madeiro. Tá? Se você é surfista, a Praia do Madeiro tem umas ondas muito boas. E dá pra você curtir demais. Se você tiver qualquer dúvida sobre Pipa, se você quiser que eu dê alguma informação pra você, deixa aqui nos comentários. Tá? Se você curtiu o vídeo, deixa o like. E compartilha esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que tá querendo vir aqui pra Pipa, tá querendo conhecer. Tá? Tenho certeza que essas informações vão ajudá-lo muito. Beleza? Até o nosso próximo vídeo e bora viajar junto! Falou!